O primeiro domingo da temporada Araguaia foi de praia lotada. Com sol a pino e a temperatura chegando a 36 graus, isso formou uma combinação perfeita. Água quentinha e muita gente atrás de bronzeado e diversão. A beira do rio foi tomada por barracas, cadeiras, churrasqueiras e caixas térmicas. É muito gostoso. É a nossa praia, né? A gente vem todo ano, tem uma energia muito boa, cerveja gelada, turma boa. A gente está todo ano, graças a Deus. Esse ano, a Praia do Cavalo, a mais movimentada, ficou bem em frente à praça principal da cidade. Quem chegava já tinha até a visão da praia. Para garantir a segurança dos banhistas, os bombeiros demarcaram o local seguro de banho. As boias mostram até onde os turistas podem ir. Alex veio de Inhumas junto com toda a família e os amigos. O empresário diz que gosta tanto das águas do rio Araguaia que comprou até uma casa aqui. A cada 15 dias estamos aqui, descontraindo com a família. E fazemos também um trabalho social na praia, que o pessoal que vende, o algodão doce, o picolé. A gente dá uma camisa dry com o boné para tampar do sol e a gente curtir com a família aqui no ambiente. Já Marcelo veio de Goiânia com a família e passa em média 30 dias acampado em Aruanã. Eles trazem praticamente tudo o que vão precisar durante esses dias. Não vai na cidade não. Fica só aqui na praia, 24 horas. Tudo feito aqui? Tudo feito aqui. Nesse primeiro domingo, a Praia do Cavalo ficou completamente lotada. Mas há quem diga que ainda esse não é o movimento esperado. A expectativa é que nos próximos domingos, daqui para frente, esse movimento aumente ainda mais. E a praia fique ainda menor para o movimento de tanta gente que ainda deve chegar por aqui. Quem vem à praia encontra praticamente de tudo. E uma estrutura bem feita aqui no local. Olha, e muita gente deve estar se perguntando nesse momento, mas como que faz com tanta gente na praia na hora de usar um banheiro? Tem banheiro? Tem. E claro que tem gente que aproveita a oportunidade também para faturar e naturalmente oferecer um trabalho de qualidade aqui na Praia do Cavalo. É o caso do Júnior Pontes. Ele montou estrutura aqui, é a primeira vez dele aqui em Aruanã. Mas não é qualquer banheiro, né? A gente já notou que é tudo muito organizado. Sim, é tudo bem organizado, o investimento é pesado, mas vale a pena, entendeu? Vale a pena para atender todos vocês aqui de Aruanã. As pessoas aqui de Aruanã, é a primeira vez que está tendo um banheiro de qualidade, papel higiênico. A gente fornece papel higiênico para as mulheres, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, cara, é um investimento pesado. Investimento que a gente faz pesado, mas é com prazer que eu trouxe esses banheiros aqui para todos os aruanenses aqui. E o ano que vem, provavelmente, a gente vai estar aí de volta. Você é de onde? Sou de Goiânia, mas morei aqui dois anos em Aruanã. Então ele conhece. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que é que o Júnior fez. Ele colocou aqui do lado de fora umas duchas. Olha lá, o pessoal quiser tomar banho aqui fora, jogar uma ducha, o pessoal joga uma ducha aqui antes de ir embora. Ou até mesmo quem quer, de repente, limpar o corpo. Mas aqui dentro, a gente vai mostrar também para você de casa, olha, tem pia aqui na frente. O que a gente está mostrando é a estrutura aqui da praia. E todos os banheiros são muito limpinhos, organizados, higienizados, para que o pessoal possa ter aqui o mínimo de conforto e também privacidade. Então, na praia dos goianos, não tem só muita gente. Tem também estrutura para receber todo esse pessoal. Esse é o segundo ano do João Pedro aqui na Praia do Cavalo. Ano que vem eu quero vir, se Deus quiser, com a minha família inteira. Voltar para cá de novo? Sim. Ficar. Curtir as águas? Do Araguaia. Quem não vem, ó, está perdendo. Quem não vem, ó, está perdendo.